Pessoal, vamos falar das pesquisas aí, olha só, Lula esmaga Bolsonaro 40% a 24%, hein, caramba, acabou pro Bolsonaro, hein? Será mesmo? Vamos ver. Essa notícia foi sugerida por Cajagugu, tanque com fumaça, grande Sir Owen Williams, o engenheiro. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, saiu ontem uma pesquisa nova, dessas aí que estão saindo de vez em quando aí, da XP, que diz que aumentou ainda mais a vantagem de Lula sobre Bolsonaro, agora tá 40% a 24%, não sei o que é lá, e Sérgio Moro, Ciro Gomes com 10%, Moro com 9%, Mandetta com 4%, não sei o que é lá. Aí diz ainda que Bolsonaro tá com uma rejeição de 60%, que ninguém votaria nele, 60% da população não votaria nele de jeito nenhum, e mais um monte de coisa assim, né? Aqui tem mais algumas informações também. Isso seria no segundo turno, Lula teria 40% contra Bolsonaro, 24%. No primeiro turno, pesquisa estimulada, 51% contra 32%. E também foi realizada entre os dias 11 e 14 de agosto, e a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais, né? O que mais que tem aqui? Na espontânea, não é tão grande a vantagem do Lula, mas isso daí não quer dizer nada. Bolsonaro perde de todo mundo, perde do Lula, perde do Ciro Gomes, perde do Sérgio Moro, perde do Dória, cara. É, acredita nisso aí, bicho, vai acreditando. Lula ganha do Moro, olha que coisa. Enfim, você pode achar estranho, por que esse pessoal tá fazendo pesquisa eleitoral a essa altura do campeonato? Isso é ano que vem, a chance desses números significarem alguma coisa ano que vem é mínima. Olha as pesquisas de 2017, 2016, pra presidente, não tem nem lógica isso. Mas, enfim, o que acontece nesses casos, o que tá acontecendo aqui, deixa eu explicar pra vocês, é que o pessoal tá querendo tirar Bolsonaro, né? Eles já perceberam o problema, que eu já avisei aqui em vários vídeos, que é, agora, com o fim da pandemia, a tendência é a popularidade de Bolsonaro ganhar força. Bem ou mal, o Brasil já ultrapassou os Estados Unidos em vacinados, então, pro pessoal pandemínio, cada vez fica menos, eles têm menos argumentos contra Bolsonaro. A CPI da Covid parece que não tá chegando a lugar nenhum mesmo, no final das contas, conseguiu bater, sim, Bolsonaro, com aquela história da Covaxin, mas não foi tão longe assim, e é algo que, como eu já expliquei pra vocês, enquanto estão batendo só no Bolsonaro, beleza, realmente tá prejudicando o cara. Eu acredito nesses números aqui? Não, não acredito. Acho que isso aqui tá claramente forçado. Mas, no final das contas, que ele teve alguma perda de popularidade, não tenha dúvida. O pessoal tá batendo só nele. Mas, quando chegar ano que vem, não vão bater só nele, vão bater nele, vão bater no Lula, vão bater no Mandetta, vão bater no Ciro, vão bater em todo mundo. Época de eleição, a coisa muda de figura. Então, essa ideia de que, ah, não, Bolsonaro não tem chance nenhuma, por que eles querem botar essas pesquisas agora? Justamente porque eles querem o efeito das pessoas acharem que Bolsonaro acabou, que ele já tá, não tem mais efeito nenhum, não vai servir mais pra nada, ele já acabou, por quê? Isso ajuda eles na tarefa de tentar tirar o cara, né? Como eu falei pra vocês, eu acho, sinceramente, que impeachment não rola mais. Não tem mais tempo pra isso, né? O próprio processo de impeachment seria complicado de fazer agora tão próximo da eleição. Agora, certamente o STF tá tentando alguma coisa por aí, né? A gente tá vendo que tá tendo uma mobilização grande por aí, tá tendo uma briga muito grande lá atrás, que no final das contas vai chegar em acordo, como eu falei pra vocês. Essa movimentação toda do Bolsonaro de atacar a urna e coisa e tal, como eu já falei em outros lugares, não tinha lógica nenhuma disso, ele fez isso pra poder atingir o STF. Provavelmente ele ficou sabendo, antes do tempo, que haveria algum ataque do STF contra ele, então ele fez esse ataque pra tentar fragilizar o STF e chegar numa mesa de negociação, negociar alguma coisa. Vamos ver como é que essa coisa chega lá na época da eleição. O grande risco que existe de Bolsonaro agora é justamente ele não ter a candidatura impugnada, ele não conseguir se candidatar a presidente ano que vem. Isso é um risco real que existe, mas no final das contas tirarem ele de lá eu acho muito pouco provável antes disso. Não tem elemento nenhum pra esse tipo de coisa. Agora, essa briga entre eles mostra bem isso. Por quê? Qual que é a ideia do pessoal? O Bolsonaro precisaria estar fraco justamente pra permitir que eles tirem ele via uma ação do STF. O STF pedindo ao Congresso a licença pra processar Bolsonaro. Lembra, pode ser por qualquer crime, qualquer crime por menor que seja, mas no momento que inicia-se o processo o presidente é afastado. Então é igualzinho o impeachment. Se a Câmara aprovar por dois terços, o Bolsonaro já é afastado. E é isso provavelmente que está sendo discutido por aí. Por que o pessoal quer isso? Pela questão da pandemia. Porque a pandemia está acabando, eles sabem que a popularidade do Bolsonaro a partir de agora tende a crescer. Então mesmo que esses números todos aqui, menos que... Eu não acredito nesses números, já falei, mas certamente estão piores do que já estiveram. A tendência agora é melhorar. E no final das contas, é isso o medo do pessoal. Principalmente o medo da centro-esquerda. Porque eles sabem que eles vão tentar inutilizar Bolsonaro, fazer ele não se candidatar a presidente ano que vem. Mas isso é uma coisa arriscada. Isso é uma coisa que eles vão tentar. Não se sabe se vão conseguir. E tem muita briga política por trás disso daí. Vamos ver como é que a coisa caminha. Porque aquilo que eu falei pra vocês, Lula, eu acredito que sequer vai se candidatar. Lula, eu acho que sequer vai se candidatar. Ele está sendo usado justamente pra bater em Bolsonaro, pra mostrar ele como uma popularidade ruim, pra mostrar ele como fraco. Mas no final das contas, ele sabe que ele não tem chance. No momento de uma briga política, na hora da eleição, com o pessoal mostrando todos os podres dele do ano passado, ele não tem chance nenhuma. O que vão fazer com ele é ou botar ele em vice, em alguma chapa de alguém, ou na última hora ele vai desistir, não vai querer participar, vai inventar um assunto qualquer, vai botar o Haddad lá na frente, ele apoiando por trás. Não sei o que eles vão fazer. mas a candidatura do Lula seria muito arriscada pra ele. Ele acabaria em desgraça. Ele não tem chance nenhuma na eleição, na verdade. Apesar desses números aqui... Gente, entenda. Eles estão colocando isso aqui justamente pra fragilizar Bolsonaro. É a ideia deles é fazer isso. E você poderia até levar a sério esses números aqui, como eu falei, né? Eu acho realmente que Bolsonaro perdeu um pouco de popularidade com essa história da Covaxin, coisa e tal. Eu concordo com isso. Agora, quando o nego me vem com essa aqui, ah, não, bicho. Aí não. Aí perdeu a credibilidade totalmente. 67% acompanha a CPI da Covid e 57% aprovam o trabalho da comissão. Beleza. Oi, peixe e pésp. Gostei da piada. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.